Não Vamos ver se os dash Nós também Tá safe os dash, Carlos? Uhum Bom dia É muito burra essa coisa aí, tá ligado? Por isso que ninguém bota fé Tá, enganchar no score já, acho, né? Sim Muito safe, então Realizou o kit, por favor Sim, sim São quatro kits? Sim É Nice Dá pra você farmar esse gancho bem tranquilo Sim E agora se você jogar pelo túnel aí do Ace, esse mano aí vai tá... Vai tá com a punição pra fazer tudo Não, 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 não Não, não, não Nice É o basement aí Enquanto desce, né? Acho que ele... Acho que ele... Ah, tá... Nice, basement Nice, cabra... Duet conseguiu se resetar agora só por causa do gancho bem... Vai estacar o gancho bem e ele vai demorar pra caralho pra fazer gem, mano Se eu conseguir farmar um gancho aí ou pressionar alguém agora pra dar o city e estacar tanato, é um gancho, mano Eu achei um cara aqui Vai sair um gerador Vai sair um gerador Então o cara é esse vem aqui, se eu conseguir parar ele, eu sou um Ah, não tem mais nada Off the record, acabou Não, está aqui não, está aqui Sim Está morto Nossa, pra caralho Só tirar do jogo Não tenta não quebrar um Gift of Pain Quebra um gancho normal Tem um cara do meu lado aqui, talvez chamando atenção Eu acho que a gente perto da Sheck, deve estar saindo, o Dwight estava correndo pra Sheck a última vez É ali, é ali, é aqueles dois Eu acho que o da esquerda, que é o que o Dwight estava Exato Onde ele tinha? Onde ele tinha? Onde ele tinha? Onde ele tinha? Ok, ele tinha? Onde ele tinha? Onde ele tinha? Um dado o que ele- Onde? Ah, eu acho que o outro Queime um full, queimando a pedra, para ele tirar visão, etc. Nossa, a luta de mim queimou. E aí estaca o valor de um toque. É loucura. É loucura. É... E depois dessa foto, você tacar o que eu tinha no Steve e já era, mano. Puta, não tem perto. Vai de normal mesmo então, segue a vida. Tenta achar o gênio do Light, talvez seja aquele que tu deu pop, atrás da manha. Aquele que fofou, né? Desse seminário. Não tem, não tem. Tô aqui no meio, tô aqui no meio. Ai, eu não vou me irritar, velho. Trocar é bom, o Light vai entrar no segundo. Ah, ele não quis. Tem gente que não são fácil, eu tô ouvindo. É. Não tem ninguém, gente. E aí, eu tô comendo. Eu tô comendo aqui então. Dá pra você botar a anel e trocar, dá pra você comentar o Steve, qualquer coisa é bom aqui. Eu vou comentar o Steve. Comentar o Steve pra dar o gift of pain é bom também Nice Deixa o pain na frente Só falta a qualidade Aquele jeito tá zerado ainda 1-3, 1-1 Os ganchos Zerou tudo Claudete resetou Resetaram Eu chutaria que vai ter alguém por ali velho Trifuga mais stealth não Só botando o gancho Essa região do mapa é muito forte Perfeito Comentar ela em Stacog e o Chef Pain nela já era Seu O 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